Aí depois veio o Dorival Gino, fez tudo aquilo, né? Depois a gente continua falando que o Danilo faz finta de pé direito e experimentou para o gol! Gol! Laço! Danilo! Número 8! Na marca dos 23 minutos desse primeiro tempo! Ele tentou de pé esquerdo, levou 3 do drible! O último foi o Hever, de pé direito, por todos os ângulos para você curtir! A pancada do Danilo, a comemoração do torcedor do Santos, a vibração, a comemoração de Danilo! Que beijo escudo, vai ser abraçado pelos companheiros! Danilo, um belo gol na Vila Belmiro, um para o Santos, zero o Atlético Danilo! Caiu! Patrick, vem cruzamento, vem bola na área! O árbitro marca a pênalti! Em cima do Magno Alves, foi muito convicto do Arilson Bispo, anunciação! Os jogadores do Santos vão para cima da arbitragem, você vê ali o cartão amarelo para cima do Bruno Rodrigo que fez o pênalti! É em cima do Magno Alves, dominou aqui, vamos ver de novo o toque do Patrick e a imprudência do zagueiro do Santos, né? Claro, o Magno Alves chega na frente, toca ali com o biquinho da chuteira do pé direito, olha só! Toca, tira da jogada, aí o Bruno já estava no embalo ali, atropelou o pênalti, claro! Pode pintar o gol do empate na Vila Belmiro! 26 minutos, a arbitragem autoriza, vem Jonatas, pé esquerdo! Gol do Atlético! Jonatas Obina, com muita categoria! Goleiro num canto, bola no outro, por todos os ângulos para você curtir! Essa imagem é legal demais, olha! O Rafael escolheu o canto, aí o Obina veio aqui para a câmera, beijou ali a tatuagem, ofereceu o seu gol! Jonatas Obina vai se confirmando, titular do time do Atlético Mineiro, o impacto do jogo! Um para o Atlético, um para o Santos, Jonatas Obina! Faz reversão aqui na direita, tentativo do Bruno Aguiar, deu certo no primeiro lance, caiu o Bruno! O árbitro, vamos ver se ele vai dar o pênalti, ah, deu o pênalti sim! Vai chamando o Hever, dá o cartão amarelo para o número 5 do Atlético Mineiro, eu fiquei esperando ali a definição do árbitro, vamos ver de novo o lance, olha! O Hever chegou, depois desistiu no meio do caminho, mas tem uma perna ali, né, Vilarão? É um critério muito parecido com o usado no pênalti em favor do Atlético, olha lá! O marcador Hever, no caso, chega atrasadíssimo na bola, e aí tem o toque, tem a falta, também não dá para discutir esse lance! Ih, ele tentou tirar o pé no meio do caminho, mas não tinha mais como! Aí é a vibração do Bruno Aguiar! Chegamos à marca dos 41 minutos, a arbitragem autoriza! Para a cobrança, Borges, de pé direito! Borges! Gol do Santos! Borges, número 9! O goleiro Giovanni achou o canto por todos os ângulos para você curtir, mas essa bola meia altura, rende a trave, é muito difícil para o goleiro! Borges marca, é abraçado pelo Danilo, pelo Arouca, está chegando lá o Diogo, na marca dos 41 minutos desse primeiro tempo! Passa à frente mais uma vez o Santos, Borges, de pênalti, 2 para o Santos, 1 Atlético!